Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Resident Evil aqui no canal E pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, hoje a gente vai testar a nova demo, a demo do castelo Acabou de sair, eu tô gravando isso aqui bem quando saiu, tá? Que eu já quero testar e postar esse vídeo no outro dia E é mano, eu tô bem empolgado, eu joguei a demo da vila Eu não consegui postar porque o arquivo corrompeu, não sei porquê, corrompeu, simples assim É, mas eu vou garantir que isso não aconteça nesse vídeo, tá? Então a gente já vai direto para a gameplay, eu não vou enrolar muito Eu só quero, é, pedir para você, se você curtir, deixar o like e tal Essas coisas maravilhosas Vou dar uma olhada nas opções, só para garantir que tá tudo em português Traçado de raios tá habilitado, que é o Ray Tracing Tô jogando no Play 5, em 4K, só que eu tô gravando em 1900 e alguma coisa E é, tá tudo em português, tudo em português Então a gente já pode ir para a gameplay sem muito receio, tá moleque? Nossa, isso é da hora Dificuldade, eu vou indo intenso Porque, né, é a melhor dificuldade A filha de Ethan pode estar no castelo Ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la Mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas É, mano Castelo Dimitresco, velho Bora ver como é que vai ser isso aqui Tá Procure a Rose no castelo Aparentemente a gente não tá Eu achei que ia começar exatamente da onde parou a última demo Mas provavelmente isso aqui é um pouco depois da onde a gente parou Quem jogou sabe, ou quem assistiu sabe Taça Carmezim É, vambora Tá O nosso inventário tá desse jeito A gente tem 5 mil lei Que é a moeda do jogo Muito interessante, velho Muito interessante saber disso Sério Vamos avançar A gente tá aqui No que parece ser um Uma mesa de jantar Sei lá Nada pra cá Eu vou explorar tudo Mas eu vou explorar naquela Naquela velocidade absurda Pra garantir que eu vou conseguir fechar a demo Que seria muito triste Passar do bagulho sem fechar o negócio, né, mano Provavelmente o caminho é por ali Mas antes eu quero dar uma olhadinha Se eu vi tudo aqui, ó Uma tranca fácil de arrombagem Isso aqui a gente vai arrombar com a gazua mais pra frente Mais pra frente não No jogo, né Provavelmente, né Talvez a gente arromba com a gazua ainda nessa demo Essa porta tá trancada Então é por aqui mesmo Já matei a charada logo de cara Eu quero ver como é que vai ser, mano Se vai ter muito puzzle e tudo mais Eu gosto de puzzle Acho bem legalzinho Tomara que eles façam uns puzzles Interessantes de resolver, tá ligado Que isso te estimula a resolver Fragmento enferrujado Isso aqui a gente usa pra fazer munição Acho que todo mundo já sabe disso A gente pode usar pra fazer munição de pistola A gente precisa de duas pólvoras E o fragmento enferrujado Muito bom, muito bom É, mano Eu tô bem empolgado pra jogar isso aqui, velho Eu tô torcendo muito pra que seja legal É um jogo que vai ser bem polêmico Olha o barulhinho de R4, mano Anelzão brabo Eita, mano Olha essa estátua ali, velho Estátua não Armadura Sei lá E o medo de olhar pro lado, mano Eu tô gostando da vibe que tá isso aqui Opa Eu vi que tem coisa aqui Mas não dá pra pegar Ver mapa Informações sobre a sua posição e lugares visitados Interessante demais Interessante demais Tá ouvindo esse barulho, mano? Meu pai do céu Tá aberto Opa Fluido químico Fluido químico vai ser importante Porque dá pra gente fazer vida com fluido químico E vida vai ser interessante Já que a gente tá no intenso A gente vai precisar de bastante vida Acredito eu Essa porta pra cá Provavelmente é a porta que a gente Tava trancado Naquele quarto lá Nessa sala E vamos embora Vamos avançar, mano Vamos passar pra aquela porta ali Essa porta que dá à esquerda Vou puxar a pistola Porque eu não sei o que me espera Eita, mano Olha essa mansão, mano Esse castelo, velho Tá me lembrando muito a mansão do rei 1 Tá Não sei o que tem aqui Não sei o que é isso É puzzle, provavelmente Eu vou espalmar aqui o anel de olho Só pra ver, mano Mas Vai que vai, né Não sei Só vamos testar Eu quero garantir que eu não vou deixar nenhum item ir pra trás Eu falei, né Então eu vou explorar tudo com calma Mas tem que explorar com velocidade Eita Nos encontramos de novo Que da hora Tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo deve manter a pequena Rosie dos seus aposentos Não acha? Dimitresco A própria Porque não dá uma olhada Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras Mano, olha essa vibe, velho Desse jogo, mano Tá Acredito que vai ser bem semelhante ao Mercante do rei 4 Suprimentos, armeiro A carteira do duque Tá Aqui a gente compra Maleta, mano Isso aqui é interessante Mas é muito cara, velho Tá Munição Receita pra munição Munição de fuzil By the way Minas Aqui o primeiro socorro Pronto Né Não é receita Aqui a munição pra pistola Pronta Acredito Munição pra espingarda Pronta E a própria espingarda Legal A gente tem dinheiro pra comprar espingarda Mas eu não sei se é a jogada mais inteligente Porque todo mundo provavelmente vai comprar espingarda Como eu tô jogando intenso Acho que vale mais a pena comprar vida E munição, mano Eita Não comprei nada Como é que eu faço aqui? Ah Eu tenho que regular o quanto de munição que eu quero Tá Vamos com 5 Percebi que estava de olho nisso Que legal, mano Eu não sei o que eu Tem gente que tá criticando Esse cara Esse mercante Esse mercante 2 Ah, tá É aqui que eu aprimoro as armas Eu aprimoro por grana mesmo Não é pela peça lá, não Tá Não vou aprimorar nada, não Ah, eu posso já vender essa taça, mano Caraca 3.500, moleque Mas é agora que eu vou vender isso aqui Dá pra eu comprar a Shotgun agora Legal, mano Eu tô curtindo essa parada do mercante Acho legal Sei que muita gente tá criticando Mas eu particularmente tô curtindo Bom Tenha uma aventura maravilhosa Muito obrigado Cara, muito gentil Tá, eu não Eu vou ler na minha mente Se você quiser pausar e ler Leia também Eu comendo Porque é bem interessante Cara Hum É É Tá Eu não gosto muito de ficar lendo pra você Porque provavelmente você não é Um analfabeto E você mesmo pode ler, não é mesmo? Tá Tá, a gente já tá com a nossa Shotgun Vou explorar pra cá agora Tem essa porta Vamos me avançando de leves Aqui a gente pode abrir isso aqui, né? E mano, eu tô bem Eu tô bem Receoso quanto ao tempo Eu não sei, velho Será que eu vou conseguir fechar a demo? Eu quero muito pelo menos fechar isso aqui, velho Eu não vou avançar por ali ainda, pessoal Porque Eu tô com medo que inicie alguma cutscene Alguma coisa Que não me permita voltar pra cá depois E eu não quero perder a oportunidade Erva? Não, é só decoração mesmo Eu não quero perder a oportunidade De explorar isso aqui primeiro Vai que bloqueia lá depois Eu não posso voltar Pra cá E eu nem explorei, saca? Essa porta provavelmente vai dar lá, né? Boa Muito bom Dá Pelo menos me deixa mais tranquilo Ok Vamos abrir essa gaveta Nada Mais um vaso Muitos itens, mano Muitos itens Eu vou fazer uma cura Nossa, mano A gente tá com três curas Maravilha, velho Três kits de primeiros socorros A gente vai precisar Ó As três filhas A gente vai precisar Provavelmente a gente vai precisar muito Esse aqui eu consigo quebrar na faca, será? Eu consigo, mano Eu sou muito burro Tinha um desse lá atrás Mas eu não vou voltar tudo Porque eu não posso perder tempo Ah Tá, então Eu já sei que eu deixei um item pra trás Que é lá atrás Então se você for ver isso aqui E ainda não tiver jogado Não deixa pra trás aquele item Tá Eu não vou apertar esse botão ainda, mano Porque eu tô com medo que inicie alguma cutscene E eu não explorei lá o meio E eu não posso voltar, tá ligado? Então vamos garantir que a gente vai lá Explora um pouco o meio E depois a gente volta aqui e aperta o botão Sei lá Só pra ser Pra garantir que não vai dar zebra E a gente vai perder alguma coisa legal A gente tem aqui Fogo Eita, mano Claro pra caramba, velho Você tá louco Tá Eu tô fazendo bem corridão, mano Eu não tô com muita calma, não Porque eu tô com medo mesmo De não conseguir zerar, velho O tempo voa aqui na demo Tem esse vaso pra cá Muito bom A gente abre isso aqui já Pega a munição pra pistola Opa Tem uma xícara aqui A gente pode analisar Alguém Claramente não tava muito bem Quando tomou isso aqui Ah, tá Tem essa porta aqui Vamos vir aqui nessa porta Tentar abrir Tá trancada Tá Então agora o que eu vou fazer Antes de eu subir a escada Eu vou ir lá E vou apertar o bagulho Mais munição, mano Beleza A gente tá bem de item, mano Poxa A gente tá A gente tá bem, velho A gente tá com uns recursos Bão aí Ah, legal Eu me fodendo Do ponto MP4 Esse vai ser o título do vídeo Tá, então vamos subir aqui Antes de dar uma olhadinha aqui Vai que tem item Vai que tem os nossos Preciosos itens Eu tô gostando muito Da vibe desse jogo Da vibe mesmo, tá ligado Do castelo e tudo mais Tá uma delícia Opa Eu tô bem treinado Do requato, mano Eu sei muito bem Que se você ver Um bagulho piscando Você tem que dar tiro Que daí, né Vai dropar a coisa Eita Isso aqui abre, mano Não tava esperando Que aquela fosse abrir, não Ah, mais spinal Simples assim Literalmente Mais spinal Igualzinho a do requato Tá Eu fico ouvindo uns barulhos Mano, estranho Caraca Aqui a gente usa o olho, né Não dá pra usar desse jeito Como que não dá pra usar desse jeito? Não entendi Tá, vamos Vamos dar uma olhada aqui primeiro Depois a gente volta aqui nessa porta Tá Tipo, o caminho provavelmente é por aqui Ou não Porque tem aquela sala ali Que a gente tem que ver Mas depois a gente volta aqui Como eu disse Não pode perder tempo Tem que ir na loucura Tem que ir na loucura Quando a gente comprar o jogo E jogar na moral Daí a gente joga com calma Mas aqui tem que ser na loucura Trancada Pra cá tem algum item Sim Não Com certeza Talvez Tem um vaso Esses vasos são bonitos Que dó Sai quebrando tudo Tá Eita Mano, vamos entrar aqui primeiro Antes da gente voltar naquela porta Essa é a sala do vinho Não quero perder muito tempo Lendo essas paradas Eu quero ler mais um jogo, mano Normal Tá, seu melhor vinho Sangue virginal Que isso, mano Você tá louco Como eu disse Se você quiser ler, pause e ler, tá Não quero perder muito tempo Não posso perder muito tempo Vamos dar mais foco para as cutscenes e ações Do que para a leitura Depois a gente vê isso Não tem nada que eu possa pegar aqui para interagir ali, velho Será que eu deixei algum item-chave para trás? Será que tem que resolver aquele puzzle lá atrás de alguma maneira? Bom Eu acho que eu já sei o que fazer Naquela porta lá atrás Tomara que eu esteja certo Porque senão eu tô totalmente perdido Tomara muito que eu esteja certo A gente vem aqui E a gente pode Imagina uma forma de ouro Está mal encaixada A gente pode analisar Tá vendo, seu moleque? Não duvido do pai Tá ligado? Aqueles caras que desnob Eita, mano Olha que foda, velho Foi mal, mano Eu tô muito arrepado com isso aqui Pelo amor de Deus Opa Ixi, lá vem, velho Começou a merda Eita, mano Cortar sua jugularia Ficar só vendo Fudeu Não dá para abrir Puta merda Eita, mano Morri Mano, você tá falando com um upador, velho Eita, porra Um bagulho aqui Cagado Tá, pula aqui A música ainda não parou Se a música não parou Já sabe, né 9 de junho de 1958 Foi o primeiro dia de trabalho no castelo Foi um choque Descobri que só havia mulher estabilhando aqui Elas assistiram Bibi Pô Eu não posso perder tempo, velho Tá Credo, velho Bem macabro Tá É uma moça que trabalhava aqui, pelo jeito A música parou Então a gente não tá mais sendo perseguido Mano Um pouco tenso ali em cima Mas claramente eu escapei Porque são anos e anos de Dead by the Light Então Já sabe fugir dos assassinos, tá ligado? Musiquinha macabra, mano Puta que pariu Os caras tem que pôr as musiquinhas macabras Pra te deixar cagado Eita Você tá vendo o que eu tô vendo, mano? Eita, mano O jogo me permite ir, velho Você tá louco que eu vou ir? Tamanho do bicho ali Nossa, velho Ela tem que agachar Pra passar na porta Abaixar, na verdade Não agachar Sou muito burro Pelo amor de Deus Mano O jogo estava me permitindo Se eu segurasse o analógico pra frente Eu poderia vir pra cá Ah, que dó Munição pra pistola Tá bem bonito isso aqui, hein, mano? O jogo tá bem bonito Na minha opinião Pra vocês talvez não esteja tão bonito Mas pra mim que eu tô jogando aqui em 4K Eu não vou upar o vídeo em 4K, tá ligado? Mas pra mim tá bem bonito o jogo Eu tô bem cagado, velho Pra falar a verdade Eu tô bem cabreiro Não sei o que fazer Não dá pra gente seguir pelo mesmo caminho que ela Ela trancou a porta Mas a gente tem esse caminho alternativo aqui Que a gente pode seguir É, velho Agora começou, mano A gente tá no submundo do castelo aqui Baúzinho que dá pra interagir Quebra Mais lei As nossas moedas do game O tempo tá passando Eu já tô É só uma pedra mais avermelhada Eu achei que era puzzle já, mano Tá Eu tô procurando Spinal, mano Se eu achar Spinal Eu quero pegar Tá Isso aqui é puzzle Só tem que entender como é que funciona isso aqui Pensa, velho Opa Confie na luz Eu tenho que derrubar isso aqui? E lá vai uma munição Nada aqui embaixo Eu tenho que acender Eu tenho que queimar alguma coisa aqui Tipo, confie na luz Mas já tá tudo ligado aqui Talvez eu tenha que dar um tiro Um tiro Nessa parada aqui Pra pegar fogo Parece ser Carvão Sei lá Não Talvez alguma coisa Que eu deixei pra trás aqui Pra fazer uma tocha Sei lá Colocar fogo no carvão Ali Isso aqui Não Nem um pedaço de madeira Não, não é, né Não posso perder tempo Eu tô perdendo tempo Meu Deus do céu A agonia Tá subindo Eu não estou raciocinando Não tem nada ali em cima Que? Rejected C22 What the fuck Ah Seu moleque Se eu não me engano não Olha aqui, mano Isso, garoto Vambora Tá vendo, mano? Me dá um pouco de tempo Que eu raciocino, seu moleque Fica tranquilo Olha aí o puzzle O primeiro puzzle Resolvido com Sucesso, calma E categoria Certo? Tá bom? Acende essa lanterna, moleque Aí, meu Deus Já pensei que o jogo Ia deixar a gente no breu Não apaga, não, mano Nossa Cadeira, velho Eu acho que eu sou o único doente Que olho ali dentro Pra ver Essa parte aqui A gente viu na primeira demo, né? A Maiden lá Ainda que eu lembro Que tem o bagulho do Help 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 me, brother Por aqui Se a gente estiver no mesmo lugar Que a demo, né? Mas tá aparecendo Ah, aqui, ó Só foi falar Eu lembro disso aqui Da primeira demo que teve Só bagulho de tortura Típico, né? Desses castelos antigos Louco Maníaco Totalmente desequilibrado Olha o naipe da jaula, moleque Será que tá saindo da jaula o monstro? A gente nunca vai saber Tá, quero dar uma explorada Mas eu tenho que aproveitar o tempo, mano Tá passando o tempo, velho Caraca, que agonia Eu não sei se eu tô no final Se eu não tô A gente provavelmente vai ser perseguido Pela Lady Dimitrescu ainda Então a gente provavelmente vai estar no final Só nessa parte Pessoal enforcado aqui Essa vibe desse jogo Tá me dando um pouco de agonia, tá ligado? Tá me dando um pouco de medo Candidatas Negadas Tá, agora o tempo tá crítico, mano Não posso perder tempo pra nada Nada, nada Daria pra eu ser mais eficiente aqui Mas eu não tô sendo tão eficiente Porque eu quero pegar itens, mano Eu quero explorar, tá ligado? Esse bagulho de tempo é a coisa mais tosca Da história dos games Meia hora Ia virar duas horas Facinho na minha mão Lendo tudo Aproveitando cada canto do jogo Mais coisa pra ler Apetite saudável Taos Tá Nada aqui Nada de zumbi nem lobisomem Zumbi não Eita, véi Deu aquela tremidinha nas pernas Aqui Esse bagulho caindo na minha frente Ah Opa Tô ouvindo barulho, véi Olha a merda Tá ouvindo isso, véi? Puta merda Tá Eu preciso puxar, véi Não tem como Preciso puxar Eu tô ouvindo muito barulho, mano Fragmento de metal Não tá me parecendo peça de upar De upar a arma De fazer item aquilo lá Tá parecendo mais uma peça-chave Não sei Tá, vai ter bicho pra cá, né? Olha ali o demônio Caraca, véi Sai daqui, mano Defende Por um segundo eu esqueci o botão da defesa Olha os outros ali vindo, véi Três Ok, mano Sai fora Sai fora Tá, por aqui Tem item ali Não posso parar pra pegar Meu Deus Sai de mim, véi Caraca, ainda bem que eu jogo DBD, mano Mano, eu vou ter que ignorar um monte de item, véi Foi mal Mas o meu tempo tá acabando E eu não posso lutar contra eles Eu não tenho nenhum recurso Quer dizer, eu tenho recurso Mas eu sou horrível Trancado A música ainda não parou Então já sabe Os bichos ainda estão vindo Vou ficar com a doze na mão De medo Se vim eu dou uma só Despedaço o bicho, pelo menos Preciso carregar isso aqui Ó, da hora, mano Ele tirando o pente Botando e tal Bonitinho Ah, véi Tu já me viu? Uma musiquinha Acho que ela não me viu ainda Eita Mano O que? Ela não só me viu como tá me caçando Tá item Pega isso Vambora Eu vou embora, mano Eita, véi Agora vai dar bosta Morri? Esse é o final? Esse é o final? Cadê a lei de Dimitrescu Me perseguindo, mano? No castelo Ah Não sei, mano Minhas conclusões Tá legalzinho Tá divertido Mas essa demonstração Não teve muita coisa demais, não Queria mais coisa Queria, pelo menos, Uma perseguição com a Lá de Dimitrescu Tá ligado Enfim, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Um beijo Um abraço Eu te amo E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau